Olá pessoal, vou fazer um vídeo hoje para mostrar para vocês como que ficou aqui o nosso planta e aplique versus a dissecação 20 dias antecipado. Então aqui já faz 11 dias, hoje é dia 2 de setembro, faz 11 dias que a gente fez o plantio e de fato quando a gente olha para o estande de planta a gente vê as plantas na linha. Agora olha como que está a palha nessa situação. Então a gente rolou e plantou na sequência e aí no outro dia a gente fez a dissecação. Então a gente vê algumas ervilhacas aqui, o efeito da atrasina na ponta da ervilhaca, a ervilhaca está sendo controlada. A gente tem as plantas de milho saindo aqui também, aqui onde tem uma, aqui onde tem outra, provavelmente aqui já vai ter outra, a gente está com 3.6 plantas, olha aqui onde ela está, perfeito. Então a gente vê aqui outra planta, então o visual talvez não fique tão atrativo, porque demora um pouco mais para ver as plantas em relação aqui. A gente vem para o lado com 20 dias de dissecação antecipada, já dá para ver uma distribuição bem uniforme das plantas na linha. Então tem uma planta aqui, outra aqui, aqui era para ter, falhou talvez, ou está saindo, ou ficou do lado. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu percebo a proteção do solo, olha a diferença de proteção do solo nessas duas realidades. Então esse sistema aqui, a gente percebe que a gente vai ter uma supressão da linha muito melhor em relação a esse sistema tradicional. Se isso aqui fosse só uma palhada de aveia, aquela lá no fundo, a gente tem, a gente plantou ureia, a gente tem um efeito já da semeadora cortando essa palha, plantando ureia, e a grande vantagem disso é que eu não tenho imobilização de N, tá? Quer dizer, o que é essa imobilização de N que a gente fala, né? Quando eu tenho muita palha, muita comida, a população microbiana vai aumentando. E para ela se desenvolver, ela também precisa de nitrogênio, e muitas vezes ela pega esse nitrogênio do solo, que poderia estar prontamente disponível para o milho. E aí a gente tem uma certa competição por um tempo, e essa imobilização, quer dizer, 70, 80 pontos de N vão estar imobilizados no tecido microbiano. Quando começa a diminuir a relação CN, começa a diminuir a quantidade de carbono, a quantidade de comida, automaticamente parte dessa população microbiana vai se decompondo, vai liberando esse N. O que a gente faz para ajustar isso? A gente desseca com antecedência para esse pico de imobilização ocorrer antes da semeadura do milho. Quando a gente faz aqui, numa condição dessa, eu fazer a semeadura da ureia na base, eu resolvo esse problema se fosse uma palha de aveia, que como era uma palha mista, percebam, eu tenho aveia, mas eu tenho muito nabo e muita ervilhaca. Perfeito, gente? Então essa ervilhaca aqui melhora a sincronia entre a demanda de nutrientes do milho e a oferta. Outra coisa importante, essa ervilhaca que ficou 20 e poucos dias a mais aqui, produzindo biomassa nessa fase do ano que é o auge do potencial de produção dela, entregou para nós aqui uma tonelada e meia quase de massa seca a mais. Isso aí representa facilmente 25, 30 quilos de nitrogênio. Se a gente fosse valuar isso aí, considerando 50% de volatilidade da amônia, isso aí facilmente está batendo a casa dos R$500,00. Então é um nitrogênio que está no sistema, a gente só está sendo mais eficiente no uso dele. Perfeito? O que nos preocupa? Plantabilidade. Então visualmente a gente percebe que a plantabilidade ficou boa. E agora a gente vai seguir avaliando aqui como que está o desenvolvimento desse milho. Vai avaliar desenvolvimento, produtividade e vai postando para vocês aí para a gente ver se esse sistema é ou não viável. Perfeito? Valeu pessoal, deixe seu comentário aí, curta e compartilha. E a gente segue trocando informação em relação a essa nova proposta aqui que a gente está trazendo que é o Plant Reaplique. Tá bom? Abraço a todos, muito obrigado.